E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês algo bem legal, como ganhar dinheiro com o Facebook. Você pode usar essas formas, esses métodos através do seu perfil do Facebook ou através da sua fanpage. Aí é com você. Eu recomendo que utilize uma fanpage que funcione melhor, porque você vai trabalhar com um público mais segmentado. Então, por exemplo, se você tem uma fanpage de games, o que vai funcionar melhor, por exemplo, é indicações de produtos de games. Se você tem uma fanpage que fala sobre tecnologia ou que aborda vários assuntos sobre coisas nerds e tal, então, por exemplo, recomendar um smartphone vai funcionar bem também. Então, aí depende do seu tipo de conteúdo, o tipo de público que você atinge, enfim. Vamos lá. Então, são duas formas. A primeira forma é através dessa plataforma aqui, o Lomad. É uma plataforma bem antiga na internet e eles trabalham com o sistema de afiliados. Você vai ver aqui, vai criar uma conta e aqui você vai poder pegar produtos e recomendar para quem te segue. Uma coisa, você precisa de um site para poder usar aqui os anúncios. Mas não precisa ser um site com domínio próprio, com o BR.com. Você vai lá no blogger, blogspot ou vai no wordpress.com, cria lá um blogzinho rapidinho, pega o seu domínio e adiciona aqui. É só isso. É bem tranquilo. E aqui você tem algumas opções. Tem aqui cupons, tem top ofertas, anunciantes, formatos. Normalmente o formato é para você utilizar no seu site, no seu blog. Então, para você que vai usar no Facebook, você vem aqui em top ofertas. E aqui tem algumas ofertas legais, como por exemplo, alguns smartphones. No caso aqui eu selecionei todas as categorias, mas pode escolher outras categorias. Por exemplo, uma categoria específica, notebook, tablet, jogos, filmadora, GPS. Enfim, você escolhe o que você quiser. No caso aqui está na categoria de smartphones. Então eu venho aqui e escolho o produto que me interessa. Então eu tenho aqui o J5, tem o J7, tem o Moto G terceira geração, tem o iPhone, Moto X e assim vai. Então, por exemplo, eu vou pegar esse daqui, o J7, gerar link. Ele vai gerar um link para mim. E está vendo que já aparece o botãozinho aqui do Facebook? Você já pode compartilhar direto no Facebook. Ou você pega o link e vai lá na sua fanpage e compartilha. Você pode compartilhar com uma imagem, pode fazer alguma coisa ali para chamar a atenção das pessoas. E quando a pessoa clica no link, vem para essa página. No caso aqui é o Submarino. Se a pessoa comprar pelo site do Submarino, pelo seu link, você ganha uma porcentagem dessa venda. É basicamente assim, tá bom? Então essa é a primeira forma para você que quer ganhar dinheiro com a internet, através do Lomad. A segunda forma é através aqui do Hotmart. O Hotmart trabalha com vendas de cursos, também um sistema de afiliados. O bacana é que tem, vamos dizer assim, produtos, cursos específicos para cada nicho também. Então, por exemplo, tem aqui animais, plantas, apps, software, design, direito, educacional, entretenimento, idiomas, internet, moda, saúde e assim vai. Então você vai escolher o produto que se encaixe na sua categoria, na categoria da sua fanpage. Você vai ver aqui, por exemplo, apps e softwares. Vamos dizer que você trabalha com uma fanpage, você tem uma fanpage, melhor, dizendo que aborda assuntos aí de tecnologia, educacional e assim vai. Então você vem aqui e vai escolher o produto que te interessa, tá? São vários produtos legais. Então, por exemplo, tem esse daqui, website industrial. Eu nem sei o que é. Então eles pagam até 250 reais por venda. Você vem aqui e solicita a filiação, aguarda ser aprovado. Eles vão te dar um link e através desse link você pode te recomendar lá na sua fanpage. Quem comprar o curso ou o produto através do seu link, você ganha uma porcentagem ou uma comissão X. No caso aqui é 250 reais a comissão, tá? Então é muito legal essa plataforma. Recomendo. Ok, então essas são as duas dicas que eu queria passar para vocês. Vou deixar o link de cada site aí na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.